Essa coletânea aqui é sensacional, 10 superjogos, tem muito jogo bacana aqui. Se você quer uma coletânea bacana pro Mega, 10 superjogos é recomendadíssimo. Clássicos, Streets of Rage, Super Mario GPs, Sonic, Golden Axe, é imperdível mesmo. Também não posso deixar de falar desses dois jogos aqui ó, Dynamite Duke e Evander Holyfield. Evander Holyfield é o jogo de boxe que eu mais gostei em toda a minha vida. É muito divertido, ele tem um sistema de desenvolvimento do lutador que eu acho que funciona bem legal. Ele é ranqueado, igual os rankings das confederações de boxe também. Enfim, um jogo bem legal. E Dynamite Duke é um jogo de tiro muito divertido, muito divertido mesmo. Jogo bem do início do Mega Drive, mas que divertiu muita gente. Eu lembro que eu joguei muito isso aqui quando eu era guri. Aqui tem um bundle japonês bem bacana que vem esse joguinho de futebol aqui. J-League, oficial TV game, Pro Striker Perfect. E ele vem junto com o Team Tep do Mega Drive, ó, pra você jogar de quatro jogadores. Bem bacana esse bundlezinho aqui. Esse aqui é um dos melhores jogos de tênis que eu já joguei na minha vida. Jennifer Capriati Tênis. Ninguém fala desse jogo. Eu considero ele uma Hidden Jam total do Mega Drive. É excepcional. Se você gosta de tênis, dá uma chance pra ele que é muito divertido. Outro joguinho, Hidden Jam, total do Mega Drive, é esse aqui, King's Bound. Ele é um joguinho que mistura elementos de estratégia, RPG. E é muito divertido, muito bacana mesmo. E praticamente ninguém fala desse bichão aqui também. Recomendadíssimo aí. Se você tiver curiosidade e curtir o gênero, dá uma olhadinha em King's Bound. Essa dupla também não tem como deixar de falar. O da esquerda aqui, Lakers vs Celtics and the NBA Playoffs. É um jogo revolucionário na época. Pra quem curtia basquete, era incrível esse jogo. Incrível. Ele é derivado dos PCs, mas a versão de Mega Drive dava de mil a zero no PC. Muito bacana mesmo. É claro que hoje não envelheceu tão bem, mas mesmo assim ele deixa esse legado aí de ser um jogo incrível na época. Tá aí outra dupla que merece menção. Mega Games 2, outra coletânea aí da SEGA. Tem Shinob, Streets of Rage, Golden Axe, três jogaços. E essa Mega Games é uma linha portuguesa de coletâneas, né? Eles lançaram várias coletâneas dessas. E geralmente elas têm jogos bem bacanas. Vale a pena conferir. E aqui do lado direito, Michael Jackson's Moonwalker. Jogo pra lá de icônico. Eu sou fanzaço de Michael Jackson e joguei demais isso aqui. Demais, demais mesmo. Olympic Gold, um jogo fantástico de Olimpíada. Eu gosto demais desse tipo de jogo. E esse aqui eu joguei muito na época. Muito divertido. Bom, nessa primeira fileira aqui, não tem como não falar deles, né? Nightmare Circles, um jogo terrível do Mega Drive. Já falei sobre ele também. Tá aqui nos cards o vídeo sobre cinco jogos pra você ficar longe. E esse aqui, é claro, é um deles. Out e Run clássico total da SEGA. Joguinho de corrida extremamente nostálgico. A música é sensacional, né? A gente fica com ela na cabeça e não sai mais. Joguinho bem bacana. E a versão do Mega não é arcade perfect, mas cumpre bem o seu papel aí. E aqui temos o famoso Pierre Soller. Um jogo de RPG que foi lançado em 2010, se eu não estou enganado. Que tem brasileiro no time de desenvolvimento. O jogo da Watermelon, que está na polêmica aí, em razão do jogo lá de Beat'n'up. Que não sai o Papreon, né? Que está uma lenda, já virou lenda. E essa aqui é a versão reprint, a segunda reprint que saiu. E eu comprei junto com a trilha sonora, né? Que tem aquele sistema bacana que você consegue jogar a trilha sonora no CD, do SEGA CD, né? Enquanto você joga a versão cartucho do Mega Drive. Isso é bem legal. Predador 2, também falei dele em mais detalhes aí no vídeo, onde eu falei dos jogos da franquia Predador. Também está aí nos cards, confere lá. Outro jogaço que fez história pra mim. Super Off-Road. Eu tenho esse jogo aqui em praticamente todas as plataformas que ele saiu. Eu sou muito fã. Joguei muito ele no arcade e também nos consoles. Nos consoles, eu acho que a versão que eu mais joguei foi a de Nintendinho. Mas é sem dúvida um jogo muito divertido, um jogo de corrida com visão superior aí. Muito bacana mesmo. Esse aqui eu até já falei em vídeo. Um Guilty Pleasure meu, o Sword of Sodom. Vou deixar aqui nos cards também pra você conferir. É um jogo cheio de defeitos. Não tem como negar. Muito defeito, muito mesmo. Mas no fim das contas eu acabei me divertindo com ele. E nesse vídeo eu conto as razões. Então se você estiver curioso, dá uma conferida nele. Esse aqui é um que vale a pena falar. Turbo OutRun. Levando aí o nome dessa super franquia da SEGA. Porém o jogo... Essa versão de Mega Drive não ficou bacana. Mas era um jogo que estava na minha mão e provavelmente eu não tinha nada melhor pra jogar nessa época. E joguei ele até o fim. Mas ele é cheio de defeitos. A versão arcade dele parece ser bem bacana. Mas essa versão de Mega não ficou tão bacana assim. E finalmente chegamos aí no final. Com esses sete jogos aqui. No caso... Talvez um destaque pra Zero Tolerance. Que era um jogo de tiro em primeira pessoa. Mas bem arcaico, né? Tinha jogabilidade bem simplificada aí. Lembra bastante até o Duke Nukem que a Tectoy fez. Mas não é um jogo que causou grande impacto, né? Ele ainda devia muito em qualidade aos FPS que estavam rolando no PC na época. E aqui, claro, o nosso ídolo Ayrton Senna. Eu prefiro o Supermônico GP1. Mas pra quem gosta de Fórmula 1, em especial pra quem curte o Senna, é um jogo imperdível. Esse aqui é um jogo que pouca gente fala. Um joguinho de estratégia aí derivado dos PCs. Eu joguei muito esse jogo no PC na época. Muito legal. É na época de Roma, né? Você comanda um exército aí. E é muito legal mesmo. Muito divertido. Se você gosta de jogo de estratégia, pode ser uma boa pedida. E é um jogo desconhecido. Que pra mim isso aqui é um Hidden Gem do Mega Drive. Esse aqui também tem história, hein? NBA Jam Tournament Edition. Eu lembro que eu ganhei dos meus pais uma vez a versão piratinha desse jogo. Só que eu ficava extremamente decepcionado. Porque ela não salvava as temporadas, né? Você vai jogando e ele salva o seu progresso. E esse aqui, a versão pirata que eu tinha, não tinha bateria. Não salvava. Então foi bastante frustrante. Mas o game é muito divertido. E eu como fã de NBA na época, principalmente, joguei demais.